Música Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso aqui de vertebrados. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de um sistema muito importante, que é o sistema de nervoso, que faz a coordenação entre todo o aparato sensorial dos vertebrados. E é um sistema bastante rico, diversificado. E eu vou falar um pouco para vocês por que a evolução deles é importante para explicar a evolução do grupo como um todo. Então, de novo, vamos expor aqui sobre o que a gente vai conversar. Então, o sistema nervoso é o que faz a coordenação para integrar tudo que o animal percebe do ambiente, e as suas próprias reações internas. Eu vou falar um pouco, a gente vai falar de novo, como sempre, sobre a evolução dos diferentes sistemas de percepção, os órgãos dos sentidos propriamente ditos, e sempre tendo aquela ideia de entender a diversidade como uma resposta aos hábitos de vida, à história natural dos organismos. Tudo isso dentro de um contexto histórico, evolutivo. Bom, falar um pouco, o sistema nervoso, o que é? É um sistema, basicamente é um sistema de comunicação, que ele tem a propriedade de interagir com a percepção externa, seja dos órgãos receptores, e as informações internas do sistema endócrino. Então, ele faz essa integração entre as informações endógenas e as informações exteriores do organismo. E é interessante porque ele vem de uma propriedade universal dentro de qualquer ser vivo, que é a propriedade de ser passível, de ser estimulado, irritabilidade, que é a habilidade de responder aos estímulos ambientais. Então, a partir dessa propriedade muito simples, de simplesmente ser reativo a algum tipo de estímulo, a gente tem o desenvolvimento do sistema nervoso. Mas a origem é simplesmente essa capacidade universal de ser estimulável, ser irritável. Então, em termos gerais, a gente tem um sistema que é composto basicamente de dois grandes tipos de células, os neurônios e as glias, ou neuroglias. Esse aqui é o esquema básico de um neurônio, e isso é muito importante, onde a gente tem o corpo da célula, essas pequenas ramificações são os dendritos, um longo corpo, que é o axônio, que faz a coordenação com outras células. Então, isso aqui é o neurônio. Lembrando que a comunicação se dá através de estímulos eletroquímicos, que é sempre nesse sentido, do dendrito, corpo do axônio ao longo, desculpe, corpo do neurônio ao longo do axônio. E o outro tipo de célula que a gente está vendo aqui, que eu falei para vocês, são as células glia ou neuroglias, que na verdade, são pelo menos quatro tipos diferentes, são reconhecidas hoje de neuroglias, e que elas atuam unindo, juntando e alimentando os neurônios. Então, um tipo bastante comum, esse tipo aqui, que são as células de Schwann, é um dos tipos de neuroglias. Então, basicamente em termos de estrutura de composição, o nosso sistema inteiro é basicamente composto nesses dois tipos básicos de células. Bom, então, a evolução do grupo, a evolução do sistema nervoso dentro dos vertebraus, ele tem basicamente duas grandes tendências. A tendência de encefalização, ou seja, a gente concentra células nervosas que vão coordenar na região da cabeça do animal, no encéfalo, no crânio. Então, por isso a gente tem, essa é uma tendência que ocorre dentro do grupo. Então, aqui a gente não tem, nesses grupos basais, a gente não tem um crânio diferenciado, tanto é que aqui, o que dá nome a esse grupo aqui é o craniata, que é o aparecimento do crânio, que é justamente isso, a tendência de encefalização do organismo. E outra grande tendência que a gente tem dentro do grupo, do grande grupo dos vertebrados, é a especialização. Porque como a gente viu que uma característica do sistema é ser reativo ao seu ambiente, dependendo do tipo de ambiente que o organismo ocorre, ele vai ter que ter um mecanismo sensorial específico para esse grupo. Então, isso é bastante importante e isso ajuda a gente a entender por que, mais uma vez, esse grupo é tão diversificado dentro do, na Terra. Então, por exemplo, a gente tem as percepções, como eu disse, as percepções variam de acordo com a história de vida, história e modo de vida. Então, a gente tem pelo menos cinco grandes categorias de receptores. A gente tem quimio-receptores, que fazem a, são capazes de detectar cheiros, gostos. Então, esse é bastante, é o mais disseminado de todos. A gente tem mecanorreceptores, que vão ser sensíveis a toque, a pressão e ao som. Então, quando a gente ouve, a gente está se valendo de mecanorreceptores. Algumas coisas são específicas de alguns grupos, mas é bastante interessante, por exemplo, eletrorreceptores. Isso é bem interessante porque ele ocorre, basicamente aqui, em todos os peixes cartinaginosos e vários desses bichos, desse grupo aqui, dos peixes, dos peixes que a gente conhece mesmo, a grande parte deles tem essa capacidade de perceber campo elétrico. Isso é bastante interessante, que é um sentido que nós mamíferos, a maioria deles não tem, embora tenha um grupo de mamíferos que possua capacidade de perceber campo elétrico, que são os monotremata. Eles têm essa capacidade. Outra coisa interessante também, que é particular, é a capacidade de perceber calor, ter termos, receptores, receptores de infravermelho, que ele ocorre em alguns grupos de serpentes e mamíferos. Tem alguns morcegos, vampiros, que eles conseguem detectar calor, porque, e a partir desse calor, eles se alimentam das suas vítimas. E uma coisa também é bastante universal, universal, se não universal, bastante importante e literalmente visível, é a fotorrecepção, ou seja, a capacidade de perceber impulsos luminosos e converter isso em imagens, formar imagens, ver, literalmente. Que é uma coisa também que aparece em praticamente todos os grupos aqui, com exceção desses mais primitivos. Bom, em termos gerais, então, o que a gente tem? Temos um, em termos de divisão, para compreensão, a gente pode dividir em um sistema nervoso central, que é composto basicamente do encéfalo, que é o cérebro, mais a medula espinhal. Todo o cérebro de um vertebrado, ele pode ser basicamente entendido como uma estrutura composta de três partes, rubencefalo, mesencefalo e prosencefalo. Essa parte mais dita caudal, que está mais para trás, é responsável pela informação das características mais básicas do organismo, do tipo respiração. Então, essa parte aqui, mesencefalo, é muito importante porque ela está relacionada com a visão e o prosencefalo está com a coordenação de todos os outros. E uma coisa interessante de ver na evolução dos grupos, é como essas três partes, elas variam de acordo com o organismo. Então, você vê alguns peixes, por exemplo, os peixes ósseos, eles têm muito cerebelo, que corresponde a isso daqui, essa parte aqui do prosencefalo. Por quê? Porque o cerebelo, ele é uma estrutura que ele dá a percepção de equilíbrio do organismo. Então, por exemplo, os peixes, por exemplo, ele tem que saber se ele está subindo ou descendo. Então, como essa percepção é muito importante para eles, para os peixes, eles têm o cerebelo bem desenvolvido. Então, essa variação se dá também muito em função do tipo de ambiente que o organismo ocupa, o que ele faz, na verdade, o que ele utiliza mais. Então, se você pega, por exemplo, no caso de um mamífero, por exemplo, que é essa parte aqui, ele é muito mais envolvida que todo o resto. Por quê? Porque dentro dos mamíferos existe uma série de coordenações de sociabilidade, de interações sociais, que demandam esse tipo de especialização. Então, é isso que a gente vê no caso de peixes e anfíbios. A gente tem basicamente sempre essa mesma estrutura, o cérebro é linear, e quando a gente está partindo para outros grupos, como aves e mamíferos, a gente já tem um grande desenvolvimento dessa região mais anterior do crânio, que é o prosencefalo córtex, que é isso que vai dar o controle integrativo de todas as informações que o organismo recebe. Bom, então a gente tem o sistema nervoso central, que vai fazer essa coordenação de informação, e a gente tem o sistema nervoso periférico. Então, o periférico, basicamente, ele, a gente pode ser dividido no que é responsável pelas sensações, que recebe informações do organismo, então por isso ele diz sensório ou aferente, porque ele é basicamente o que processa as informações do tipo hormonais, eletroquímicas, outras informações do corpo para o corpo. E a gente tem o sistema nervoso motor ou eferente, que faz o responsável pelo controle muscular e de glândula. Esse aqui é o mais óbvio para a gente. Quando a gente faz algum movimento, a gente está usando o controle motor do sistema nervoso periférico eferente. Então, o eferente, por sua vez, ele tem dois componentes principais, que é o sistema somático, que é o voluntário. Quando a gente está se movimentando, quando eu estou falando com vocês, eu estou me valendo desse sistema. E tem o sistema nervoso autônomo, que é o visceral, que a gente vai ver com mais detalhe aqui. Então, o sistema nervoso visceral, nervoso autônomo visceral, ele controla as funções internas, funções às quais a gente não tem controle, por exemplo, o batimento do coração, o movimento de contração do esôfago, a íris, por exemplo, uma coisa que é bastante interessante, você perceber a abertura da íris, que mostra o interesse no que você está vendo. Tudo isso são relações com as quais a gente não tem controle, que estão à carga do sistema nervoso autônomo. E além do sistema autônomo, você tem mais duas outras subdivisões, que vão de fato responder por esse tipo, por essas modificações internas, orgânicas. Então, a gente tem o autônomo simpático e o parassimpático, que eles atuam de uma maneira muito interessante, de uma maneira dita antagonista, como se fosse freio e acelerador. Então, quando um dispara, por exemplo, o coração aumenta o batimento cardíaco, aí o organismo percebe que está muito, ele ativa o outro sistema contraparte, de modo a diminuir o batimento cardíaco. Então, eles funcionam nesse sistema de acelerador e freio. Então, por isso eles são ditos antagonistas, porque eles fazem esse sistema compensatório. Cada órgão, por exemplo, bexiga urinária, coração, pulmão, todos eles são enervados simultaneamente por esses dois tipos de nervos, os simpáticos e os parassimpáticos, e eles reagem de acordo com a estimulação que está havendo no momento. Se existir uma grande demanda, por exemplo, uma grande estimulação do simpático, que aumente o batimento cardíaco, o cérebro registra aquilo, então ele demanda a ativação do sistema parassimpático para diminuir essa atuação do nervo. Então, ele vai fazendo esse sistema, controlando a partir desse sistema de antagonismo. Bom, uma coisa muito importante também dentro do que a gente está falando dos vertebrados, não é porque a gente viu até aqui como o organismo funciona dentro de linhas gerais, muito gerais, da informação que ele tem dentro de si mesmo, das suas vísceras, dos seus órgãos, mas uma coisa muito importante é fazer essa comunicação com o meio externo. Então, para isso ele precisa ter um aparato sensorial muito grande, ou bem desenvolvido. Então, para sobreviver, o organismo tem que reagir ao perigo, ele tem que entender, ele tem que fazer um cálculo de oportunidade e ver se é vantagem ou não fazer determinado comportamento. Então, para todos esses conjuntos de decisões, dependem de tomada de informações que o organismo recebe do ambiente externo. E como ele vai fazer isso? Ele vai desenvolver receptores específicos para determinado modo de vida que o organismo tem, onde ele vive, o que ele faz. Bom, então aqui está, os primeiros receptores que a gente tem, conhecidos no reanimal, são de longe os quimio-receptores, que fazem a comunicação química. eles são os mais primitivos e estão literalmente em todo o reino animal. E o que é isso? É a capacidade que esse organismo tem de captar alguma substância química e entender aquilo como um perigo, uma oportunidade. Então, é muito interessante que o gosto e o cheiro, por exemplo, eles são basicamente o mesmo tipo de receptor e do ponto de vista químico, do ponto de vista do receptor, eles são indistinguíveis. Então, por isso que para a gente o cheiro e o gosto, eles são tão indissociáveis, porque é o mesmo tipo de receptor. Então, a gente tem vários grupos usam, então alguns usam de uma maneira muito interessante, por exemplo, as serpentes, elas usam a língua para fazer isso, o que mostra, por exemplo, essa relação muito próxima de gosto e cheiro. E alguns peixes, por exemplo, é bastante curioso a gente imaginar que eles cheiram ao longo de todo o corpo. Por exemplo, esse peixe gato aqui, ele tem receptores de químios, químios receptores ao longo de todo o corpo, o que é bastante interessante, você imaginar se você cheirar pelo corpo inteiro. Outro receptor muito importante são os mecano-receptores, porque, como o próprio nome diz, são receptores que respondem a estímulos mecânicos. Então, tem dois grandes grupos importantes que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro é para esse daqui, que é a linha lateral, eles têm um tipo de célula chamado neuromasto, que é responsável pela percepção da mudança de pressão na água. Então, ele consegue ter essa informação do meio externo e se tem algum predador se aproximando, se tem algum movimento na água. E outro que nos diz muito que a gente tem uma grande afinidade é a nossa própria audição, a nossa percepção de música só existe porque existem mecano-receptores. Então, aqui a gente tem um esquema básico de um ouvido de vertebral, no caso, o nosso. Então, tem o ouvido externo, a parte externa, onde é o aparelho, a orelha, propriamente dito, tem a parte média que faz a condução do som. E aqui a gente tem a transformação, essa estrutura, derivada de um arco mandibular. Vocês veem que interessante, a gente ouve a partir de ossos desenvolvidos de mandíbulas. E isso aqui é o que faz a conversão do som numa informação química que a gente interpreta como som. E ele é especialmente importante, o som, os mecano-receptores são importantes para todos, mas no caso do som, ele é extremamente importante para anfíbios, que vários dos grupos, eles se reproduzem a partir da, eles conseguem fazer parceiros a partir do canto das espécies específicas, das aves, e nós mesmos, nós mesmos aqui estamos utilizando muito os mecano-receptores para conversar sobre a evolução desse mecanismo. Bom, outro tipo de receptor muito interessante, que para a gente é muito difícil de imaginar como funciona, são os eletro-receptores, que ele está, na maioria dos peixes, dentro e dentro, e aparentemente sumiu dentro de tetrápode, e só foi aparecer de novo nesse pequeno grupo dos monotremados, que são os ornitorrínculos. Então eles respondem, são sensores de campo elétrico fraco, eles são originados a partir dos neuromastros, lembra que a gente conversou, eu falei brevemente no slide anterior, sobre a linha lateral, que é a área que o peixe usa para perceber vibração na água, é um tipo de, desse mesmo tipo de célula modificado, que vai fazer essa percepção do campo elétrico. Também é uma característica que aparece muito cedo na evolução dos peixes, tanto é que está presente em quase todos os grupos, e outra inferência de que ele é muito antigo, é que mesmo nos fósseis, alguns peixes, grupos extintos de peixe, a gente encontra um tipo, uma foceta, uma cavidade no crânio, que sugere a existência desses mecanos, desses eletro-receptores. Então ele funcionaria mais ou menos assim, aqui está o campo elétrico, e eles perceberiam isso, por exemplo, outro peixe chegando, interfere no campo elétrico ao longo do organismo, então em função disso ele consegue fazer suas atividades de caça. Isso aqui é muito comum, por exemplo, em peixes de águas muito turvas, na Amazônia, por exemplo, os rios de água branca, tem muitas espécies de peixes que, inclusive uma que tem a capacidade de maior produção, não só de percepção, mas de produção de carga elétrica, é um peixe amazônico, que é o nosso poraquino. E também nos tubarões, vários deles usam isso para perceber presas enterradas. Bom, outro tipo de percepção também bastante particular, que a gente não tem, mas alguns grupos têm, são a recepção de infravermelho, que é o calor. Então, alguns grupos, eles têm essa capacidade de estruturas especializadas, por exemplo, essa jararaca aqui, ela tem dentro dessa cavidade aqui, ela tem um órgão que ela é capaz de receber, perceber radiação infravermelha e ler isso como calor. Então, esses animais se usam dessa capacidade para se deslocar em ambientes onde não tem luz. E alguns grupos, por exemplo, como morcegos, eles usam essa capacidade de sentir calor para procurar a sua presa do sangue que ele se alimenta. Bom, e finalmente, o último grande órgão que a gente tem para falar é sobre a visão. A visão dos vertebrados de uma maneira geral é obtida a partir de um olho do tipo lente fotográfico. Bom, então aqui a gente tem a luz que ela vai entrar pela pupila, ela atravessa uma lente que é a lente e depois ela vai cair na retina onde ela vai transformar o impulso elétrico, o impulso luminoso em impulso químico com o qual que essas outras células aqui, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, os cones e os bastonetes, eles vão conseguir fazer essa percepção de claro e escuro ou luz e a partir dessa modificação transformar no impulso que o cérebro vai entender como uma imagem que a gente vai ver depois. Então, em termos de química, então a gente tem o seguinte, a gente tem dentro do globo ocular a gente tem uma área que chama de máxima resolução que é a fóvea onde ela vai concentrar a maioria de um tipo específico de célula que são os cones que são os responsáveis pela nossa percepção de luz, de cores na verdade. E a acuidade de um animal, ou seja, a percepção de resolução se dá na quantidade de cones que ele tem na retina. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem em torno de 150 mil cones por milímetro quadrado. Mas algumas aves elas podem ter até quase sete vezes mais, por exemplo, alguns falcões, por exemplo, podem ter quase um milhão de cones por milímetro quadrado. então isso dá a noção do quanto a nossa visão ainda é limitada em relação a alguns outros organismos. Bom, a questão é que essa resolução toda demanda muita luz, mas alguns organismos eles não vivem em ambientes iluminados. Então, na verdade, eles precisam viver em locais de pouca luminosidade. E para suprir essa baixa luminosidade existe um outro tipo de célula que são os bastonetes que, na verdade, são bastante sensíveis, são células capazes de detectar um único fóton e que eles dão essa percepção de visão noturna que alguns animais precisam. E, bom, finalizando, né, revisando tudo que a gente viu, o que a gente viu aqui com vocês, a gente discutiu a função básica do sistema nervoso, ou seja, integrar as informações do corpo com as informações externas, fazendo a mediação entre as duas para conseguir fazer suas atividades de fugir de predador, saber se está doente, procurar comida, isso, o sistema nervoso faz essa integração. Observar a diversidade desses mecanismos como o reflexo dos ambientes distintos que esses animais habitam, ocupam e fazem as suas atividades e entender essa complexidade sempre como um produto de um processo histórico e evolutivo. Então, obrigado pela atenção e vamos até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. E aí